Legendas por TIAGO ANDERSON 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 não as peço com sal porque a mim me gusta sentir o sabor original de cada verdura quando toca então agora vamos a agregar a piña e como que, mire também a papa a cortei larguita e vou contar a história dessa ensalada resulta que mais antes eu preparava buffet e uma vez me encargaron que já subia essa receta uma ensalada de piña de papa com manzana mas na fronteira que entrava papa de chile e da Argentina estava encerrada onde eu não conseguia manzana e era a ensalada principal que me habían encargado a mais encarada era havia manzana de aqui de Bolivia porque eu sou de Bolivia, Santa Cruz, Bolivia então, mas mas que essa manzana é muito ácida e muito vidriosa é dura para masticar então, eu não queria fazer com essa manzana bom, mas como Deus nunca o abandonou, não me fui ao abastro a todos os mercados grandes por se encontraba algo de manzana e nada eu desesperada porque não tinha para preparar essa ensalada que foi a que mais me encargaron e disse que eu ia caminando quando isso foi como que me digam mira e volto a cara quando ve um montão de piña ah, não disse com piña se la hago claro, eu lhe disse com piña natural cozida assim, igualmente vocês pelam ela pica em rodada lhe sacan o centro e cortam os batoncitos e lhe hierve em duas tazas de água por uma de azúcar por 15 minutos e já tem a piña ao jugo já? mas agora se lhe feito com en lata já? então aqui já temos a piña a manzana a papa a crema de leite que vamos a colocar um tanto para sazonar e lhe conto que foi boom essa noite no buffet a ensalada de papa com piña e isso me fez também famosa que já a gente já me encarga essa ensalada e aí é assim um não tem que rendir se ante nada se não há uma coisa um tem que buscar outra mas as coisas tem que sair sim ou sim eu sou essa pessoa toda assim como lhe digo com a iluminação de Deus esse dia que me mostrou as piñas com isso lhe fiz a ensalada e quedou se hizo famosa essa ensalada e miren nada mais que papa piña crema de leite e sal e já estuvo agora vamos a a poner um platito e já lhes presento bueno corda aqui aqui temos lista nossa ensalada é muito rica prepara eu leo 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 tomate que pique porque não tive tomate cheiro cheiro e me perejino me metieron a frisa e se congelou já pero sempre tenham que ponerle algum adornito que llame la atenção que se vea bonita a comida então até aqui estaria terminada espero que la preparem que les goste e gracias por permitir de llegar a sus hogares que dios me lo bendiga e será hasta outra próxima receta chaucito tchau